Quem sabe você que tá aí do outro lado, você tem enfrentado tantas tempestades, são tantas coisas que surgiram, que te pegaram de surpresa, e isso tá machucando o teu coração. E ainda tem mais, às vezes, as piores lutas, as piores batalhas, as maiores tempestades são aquelas travadas dentro de você. As tuas emoções estão confusas, os teus sentimentos estão confusos, tá uma bagunça dentro de você. E eu quero te dizer que Deus pode acalmar essa tempestade do teu interior. Deus pode trazer bonança pra essa tempestade que se levantou no teu interior. E Deus marcou esse encontro contigo pra te dizer, vou eu curar, vou eu acalmar as coisas no teu cenário, vou eu reverter o quadro desta situação e trazer calmaria pra tua vida. Descanse em mim e acredita que eu já...